Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Prédio Francês Savabian. Hoje quero te fazer uma pergunta. Você faz parte das pessoas fogo de palha? Bom, a palha, quando ela pega fogo, ela consome com muita intensidade e rapidamente. Então, dura pouco. Quando você inicia um novo projeto, você fica realmente muito entusiasmado e logo esse entusiasmo vai se perdendo. E ainda mais, se o resultado que tanto você espera, você não consegue ver, você faz parte desse tipo de pessoas ou é uma tendência dos dias de hoje? Bom, o problema maior é que as pessoas ficam pensando lá no resultado final, mas elas não ficam pensando nessa trajetória que vai ter até chegar a esse ponto final, que é o objetivo. Quando a gente fala em aprender francês, por exemplo, as pessoas ficam empolgadas, ficam pensando lá na frente, lá no objetivo já. Ah, quando eu estiver falando francês, eu vou viajar para a França, eu vou morar e vou trabalhar lá, aí eu vou conversar naturalmente com os franceses. E aí a pessoa fica pensando lá na frente, fantasiando, e aí ela só fica pensando no resultado final. Mas ela não pensa a respeito do trajeto até chegar a esse resultado final. E esse caminho é muito importante, porque o aprendizado da língua francesa não vai acontecer da noite para o dia. Você vai precisar de muita persistência, dedicação, disciplina. E durante esse trajeto aí, durante esse caminho, você vai encontrar sim muitas dificuldades em determinadas partes aí do estudo. E aí é que acontece o problema da maioria das pessoas, ela não prevê esse caminho, essas dificuldades durante o trajeto até chegar ao objetivo final. Elas só pensam no objetivo final. E o que acontece? Vem a frustração, porque elas veem dificuldade durante esse trajeto. Elas ficam só pensando lá no futuro, então vem aquela ansiedade, pensando somente como elas vão ser felizes, quando elas souberem falar francês. Quando elas estiverem falando francês, elas vão poder viajar para a França. E isso traz muita amargura, muita frustração, porque você ainda não chegou nesse seu objetivo final. Você ainda tem todo um trajeto a alcançar, todo um caminho a atravessar. E se você pensa só no objetivo final, você faz com que esse caminho seja muito triste, seja muito penoso. E afinal de contas, se você está tendo um caminho penoso, você não vai conseguir aprender. E vai ser pior ainda, né? Você não vai conseguir, você vai ter um caminho penoso e você não vai conseguir chegar ao resultado que tanto você almeja lá na frente, aquele resultado final, que é a fluência da língua francesa. Então, volte aí para você e pense bem. Antes de você ficar pensando no seu objetivo final, você precisa pensar no seu caminhar, né? E você precisa ser muito feliz também nesse seu caminhar. O caminhar para o aprendizado de um novo idioma, seja francês ou qualquer outro idioma, esse caminhar é extenso. Você precisa ser persistente, você precisa ter disciplina, dedicação, você precisa ter contato com o idioma. Então, você precisa saber como conduzir esse caminho aí, essa trajetória aí. E tem que ser gostoso, prazeroso. E quando você sente prazer nesse caminho, você tem um resultado de aprendizado. E seu aprendizado vai chegar e vai fluir com muito mais intensidade. E logo você vai estar chegando ao seu objetivo. Então, quando a gente fala da pessoa fogo de palha, da pessoa que se empolga muito rapidamente e logo aquele fogo apaga, né? A gente tem que pensar se a gente está tendo esse tipo de atitudes, né? Quando a gente tem um novo projeto, tá? Então, quando a gente decide, né? Percorrer aí o... Com novos objetivos aí, né? Afim de chegar a uma meta aí, né? A gente tem que pensar também na trajetória. Até chegar, até concluir essa meta. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa. E também te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, Cláudio de Cássia. Vai lá, se inscreva aqui todos os dias, às 18 horas. Tem um vídeo novo com dicas e técnicas aí para você implementar nos seus estudos de língua francesa. E se você ainda não curtiu a minha fanpage, Pratique Francês, vai lá, conheça, né? A fanpage e curta a nossa fanpage. Tá certo? E vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link do meu livro digital As 5 etapas para aprender francês do zero. Tá? Então, vai lá, se inscreva e baixe gratuitamente este livro no seu computador. Nele, você encontrará dicas muito simples para implementar nos seus estudos da língua francesa. Tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. A très bientôt. Au revoir.